Quando eu abri meu coração Tentei te fazer feliz Fui honesta, sincera, você não quis Quando eu tinha em meu olhar Ilusões, você brincou Deixou o escapar a chance Vacilou E agora você vem pedir amor As minhas cartas estão na mesa Você plefou E agora você quer tentar É o direito seu Se tem alguém que chorou e merece uma chance Sou eu Eu tentei, eu lutei Fiz de tudo pra gritar o amargo do fim Eu tentei e chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado Me desculpe, mas agora eu vou cuidar de mim E agora você vem pedir amor E agora você vem pedir amor Eu tentei, eu tentei, eu lutei Se tem alguém que chorou e merece uma chance Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu lutei Fiz de tudo pra evitar o amargo do fim Eu tentei e chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado 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 Me desculpe, mas agora eu vou cuidar de mim Eu tentei, eu lutei Fiz de tudo pra evitar o amargo do fim Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado 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 Me desculpe, mas agora eu vou cuidar de mim Eu tentei, eu lutei Fiz de tudo pra evitar o amargo do fim Eu tentei Eu tentei Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado 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 Me desculpe, mas agora eu vou cuidar de mim Machucado Machucado Machucado